Todas as histórias têm um início, com um novo amanhecer, desperta uma nova aventura. Uma paixão, um novo desafio. A inocência do olhar de uma criança, sobre um conto verdadeiro. Cada confidência, sorriso, primeiro encontro, conquista, promessa, lágrimas e emoções partilhadas, vividas intensamente. Ultrapassamos gerações e existimos para imortalizar momentos. Ultrapassamos gerações e existimos para imortalizar momentos. Ultrapassamos gerações e existimos para imortalizes. Ultrapassamos gerações e existimos para imortalizas.